Percorrerei mundos afora Por onde tu andaste Por que encontrarei Em cada passo, em cada rastro Esta saudade do meu amor Por que? Aonde estás que te procuro Tanto e não te encontro Nunca, em parte alguma Já é um consolo Tocar o solo Feliz é a terra Em que andaste Queria então Ser este chão Que tu pisaste Que tu pegue E a terra Que tu pegue E a terra Que tu pegue Música Aonde estás que te procuro tanto e não te encontro Nunca em parte alguma já é um consolo Tocar o solo, feliz é a terra Tem que andar, queria então Ser este chão que tu pisaste Música 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 Música